Oi gente, hoje eu tô aqui rapidinho pra ensinar vocês a fazer aquela boca glitter que tá na moda O pessoal usa muito carnaval, eventos, aniversários, pra ensaio fotográfico E eu ganhei esse glitter maravilhoso da Color Make Se vocês não sabem, vão saber agora Eu sou formada em Articense, fiz 4 anos E durante esses 4 anos, todos os produtos que eu utilizei foram da linha Color Make E eu amo de paixão por demais da conta Então o pessoal tá perguntando, bonjour, que boa, como que você faz? Vou mostrar pra vocês, tá? Vocês vão precisar da tinta cremosa, tá? Que é essas daqui, ó Tá vendo? Qualquer cor da preferência de vocês, tá? Ela é ótima, vem assim, dá pra organizar, levar na bolsa pra qualquer lugar Vou fazer a rosinha hoje pra vocês Aqui gente, eu escolhi essa rosinha aqui, é o rosa mais escuro, tá? Porque eu gosto de rosa mais escuro Pode passar com a mão, tá? Eu vou passar com o pincel E com o dedo Pronto gente, aqui ó, passei Agora a gente vai pegar o glitter Gente, cuidado na hora de abrir, tá? Porque o glitter é soltinho, tá? Ele é mega fininho É um glitter próprio pra maquiagem, tá? É um glitter cosmético Vamos lá, vou pegar o rosinha aqui Gente, não economiza não, tá? Bota bastante Porque a tinta creme que a gente passou antes Ela funciona como uma colinha, tá? E o que vai deixar bonito real é o glitter Então gente, bota glitter aí Finalizei gente, a nossa boca Meu Deus Eu tô apaixonada pela Color Make Então é isso gente, mega fácil, tá? Fica ótimo em fotos Fica ótimo em qualquer coisa que você quer usar Inclusivemente Se você quiser ir na padaria com essa boca Você pode Porque a gente pode tudo A Color Make permite a gente ser o que a gente quiser Por isso que uma Color Make Seja quem você quiser Coloca a Color Make Beijinho, gente Tem no site Vou deixar o link de tudo pra vocês aqui, tá? Oi gente, tô aqui com a Michelle A Color Make Pra falar dessa tendência maravilhosa Que eu já estou aqui na boca Que é o glitter e a tinta cremosa, certo? Isso mesmo Da Color Make Só um pouquinho pra gente Então, essa é uma tendência super prática Pra todos os tipos de época De festa Carnaval tendência, né gente? Glitter super alta Então a gente tem aqui a tinta cremosa da Color Make Que tu vizinha clássica com 10 E o glitter com 10 cores Dá pra fazer combinações ousadíssimas E além disso Esse glitter Ele é glitter cosmético É montado pra pele Pode ser usado na unha Pode ser usado na boca E pode ser usado pra sombras Então super em alta Cara, Michelle Foi um prazer Tchau Liga com esse close na minha boca maravilhosa Beijo Oi gente, tô aqui com a Yuki E ela fez essa maquiagem artística maravilhosa Dando todos os produtos Pra Color Make Ela vai falar agora um pouco pra gente Como que é essa transformação maravilhosa Então, eu vim fazer uma demonstração De maquiagem artística aqui E vou dando basicamente a Clown, né? Que é uma das lindas de maquiagem artística Que eu tenho aqui dentro Aquela bruxadinha É, um potinho Isso Ah, ok Tem maquiagem artística Que não é a base d'água Ah, entendi E ficou maravilhoso, gente Então é isso Não pulou nessa maravilhosa aqui Olha o olho, gente A câmera tá meio que é passada Beijo, gente Obrigada, Yuki Obrigada, gente E salvação E aí E aí E aí E aí